E aí rapaziada, beleza? Eu sou Leonardo Baroni e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, então nesse vídeo eu estarei mostrando as plantadeiras que nós temos aqui na propriedade. São duas semi-ato par 2800 com 7 linhas cada uma. Antes de ter essas duas a gente tinha só essa, essa daqui. E daí pra melhorar o plantio e ficar mais rápido, foi comprado essa aqui. Daí vai com o TL95 e com o TL75. Eles puxam bem, né? E daí assim dá mais velocidade no plantio, aproveita melhor a umidade da terra e fica melhor, né? Então pessoal, aqui essa plantadeira ela é, está pronta pra plantar milho de 45 centímetros de distância cada linha, beleza? Daí foi feita toda a regulagem e a mudança de carinho esses dias aí. E eu não filmei porque o meu pai tinha que ficar em cima pra afrouxar esses parafusos aqui, ó. Esse e esse. E daí bater com a mareta. E daí eu tinha que ficar embaixo pra afrouxar esses aqui, ó. Daí não tinha como ficar filmando, né? Então daí foi feita a regulagem dela, pra cair aproximadamente umas 3 sementes de milho por metro. O adubo não sei ainda quanto vai ser posto, mas acho que uns 15, 16 sacos de adubo por alqueire. Então, essa aqui é uma plantadeira mais antiga, e essa daqui é mais nova. As duas, na verdade, foram reformadas, né? Essa plantadeira aqui, ela só fez um plantio com nós. Então, deu um rendimento muito grande. No dia, assim, a gente, onde plantava 5 alqueire, com as duas, planta 10, né? Então, é muito bom. E essa daqui, como nós não vamos plantar com essa, essa aqui tá com a distância de 40 centímetros, que é para soja, né? A sistema de rosca sem fim ali, é diferente da outra. Esse sistema aqui também é bom. Então, as plantadeirinhas de médio, pequeno porte, mas aqui, para as nossas lavouras, elas servem bem. Funcionam muito bem. Faz tempo que a gente usa esse tipo de plantadeira. Futuramente, aí, talvez, a gente troque, né? E daí, pega uma maior. A caixa de adubo dela. Aqui, eu passei óleo queimado para proteger um pouco mais, né? Para o ferrugem não tomar conta. Tudo rosca sem fim. Funciona muito bem. É, antes eu estava falando ali, né? Que futuramente a gente vai trocar de plantadeira. E eu acho que vai ser uma plantadeira da KUM. Nove linhas. Mas daí, vão ter que trocar de trator. Permanecer com o TL95 aí. Mas pegar um trator maior. Um T6 ou um T7. Daí, vai dar conta de puxar a baita. Ó, aqui também foi mudado os discos de corte, né? Tudo distanciado, para deixar com 45 centímetros. Ela está com cabotinha, né? Que dizem. O disco é aro 18 polegadas. Ou 16. Não sei bem certo. Aqui, ó. Essa daqui é ano 98. E aqui é a caixa de engrenagem, né? Essa aqui é para as sementes. E aqui para o adubo. No começo, assim, para a gente estar regulando ela. Dá um quebra-cabeça. Mas daí, é só ir testando e mudando polia. Aí a gente consegue ter uma precisão bem certa da quantidade de semente e adubo que vai ser plantado. O sistema dela de carrinho traseiro também funciona bem. É uma plantadeira que ela se estabiliza bem nas ladeiras, né? Em terra com pedregulho. E vai embora. Então, aproveitando a oportunidade, eu vou mostrar a distribuição dela. De sementes, né? Que está meio... Está meio ruim de enxergar. Mas ela tem uma distribuição mais ou menos boa. Não é bem uniforme. Mas já dá conta do serviço. Olha o soja aí. Choveu ontem. No sábado, né? Hoje é domingo. E a lavoura está desse tipo aqui, ó. Está muito bom o soja. Esse aqui é o Brasmax 50i57. É Zeus, né? É um soja bem bonito. Ó, aqui onde passou o pulverizador, né? A soja está bem carregadinha, ó. Está formando bem abaixo. Ainda bem que choveu. E torcer que chova de novo, né? Que as plantas precisam de muita água. Senão, não tem colheita, né? Que tal cachorro, companheiro, sabugo? E você vai sempre junto, acompanhando. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe o like. Compartilhe para seus amigos e companheiros. Tamo junto e até o próximo vídeo. Então, eu estarei mostrando o TL95 da New Old com o conjunto frontal Jan 5000.